A caravana de esporte e caravana das artes chegou ao Lauro de Freitas e teve sua abertura oficial na noite de ontem. Grande parte do secretariado do município esteve presente, além da prefeita Moema Gramacho e do secretário da Juventude, Felipe Manassés, que falou sobre a transversalidade das secretarias. Que traz a comunidade perto da prefeitura, esse é o intuito da Moema, o secretário de educação junto com o governo do estado desenvolveu, trouxe esse evento pra gente. Acho que a nossa juventude precisa disso, do esporte, precisa dessa atração, precisa de entretenimento, a gente precisa tirar a juventude da rua. Eu acho que a menor maneira de a gente tirar a juventude, de chamar a atenção da juventude hoje, é isso, é o esporte, é a atração, é desenvolvimento, é show, é capoeira, é tudo que está tendo aqui hoje. Mas assim, não adianta a gente só ter isso num evento durante um ano, né? A intenção até da Secretaria da Juventude é trazer isso o ano todo, tirar da droga, tirar da violência e dar estrutura pra desenvolver, tanto na área profissional, na área capacitante, na educação. Então o nosso intuito é esse, fazer um trabalho completo. A prefeita Moema Gramacho comentou a respeito da importância do esporte na vida dos jovens, usando o skatista mineirinho como exemplo. Olha, primeiro que ele é um exemplo e que muitas crianças, muitos jovens o admiram pelo seu espírito de esportista, pela sua capacidade, pela sua disposição e pelo seu talento. E pra nós é muito importante tê-lo aqui, nessa caravana, que vem justamente o momento que nós estamos propondo fazer uma cidade educadora, com transversalidade de políticas, de educação, de esporte, cultura, lazer, e valorizando os nossos campeões, os nossos atletas, e que isso sirva de estímulo pra nossa juventude. O skatista Sandro Dias, o mineirinho, falou sobre a importância e o significado da caravana. Mas eu acho que é muito importante, a oportunidade que eles trazem pra região toda, acho que é fundamental, principalmente pros jovens e crianças, ter oportunidade de experimentar algumas coisas novas, modalidades de esportes novas, que talvez nunca tiveram oportunidade. A caravana vem com tudo isso pra eles, né? Então eu acho muito bacana, é um projeto muito legal. Com certeza, o esporte é uma grande ferramenta de inclusão social, ele ajuda as pessoas a mudarem a vida, a pensar mais no bem-estar de cada um, em saúde, porque o esporte é totalmente relacionado ao bem-estar e à saúde, né? Então com certeza ele transforma a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto